Andar no drip é uma coisa que está muito em alta e cada vez mais comum o homem se preocupar mais com seu estilo e usar roupas que te valorizam E hoje eu vim trazer pra vocês as melhores calças masculinas que todo homem deveria ter Se liga hein, vamos lá As calças são um item que é muito comum na vida de um homem É muito importante você ter conhecimento desses itens, dessas peças de roupa que agregam e mostram um lado diferente para as pessoas E esse vídeo eu separei aqui 4 melhores peças de roupa que vai agregar e vai complementar seu estilo de uma forma que vai servir para o seu dia a dia E a primeira calça que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a calça jeans reta A calça jeans reta veio com uma perspectiva totalmente diferente Ela está super em alta agora para o ano de 2023, desde 2019 é uma calça que está super em alta E ela traz um complemento a mais para o seu estilo Com um acabamento bem interessante na barra da calça deixando ela com um corte mais reto Dando um estilo a mais para o seu tênis, para você utilizar no dia a dia, funciona super bem É uma boa pedida que você tem que ter no seu guarda-roupa que vai funcionar para diversas situações que você vai passar no seu dia Calça cargo, eu trouxe dois modelos de calça cargo, tá bom, para a gente conversar E funciona super bem, é dois estilos que eu tenho propriedade para falar E vamos conversar um pouquinho mais sobre a calça cargo A calça cargo, cara, eu gosto muito por conta da utilidade desses bolsos Mano, às vezes você não tem uma bolsa para carregar um item, uma carteira ou até mesmo um fone de ouvido E ela é cheia desses bolsos que te ajudam muito, além de dar um estilo a mais, um complemento Ele te ajuda a carregar esses acessórios, dando um estilo a mais para você Para quem não sabe, a calça cargo esteve muito alta na época do hip hop dos anos 2000 Aquelas calças largas, aquelas calças mais despojadas E agora ela vem muito forte de volta com essa cultura Trazendo esse estilo dos anos 2000 com algumas alterações Por exemplo, essa calça cargo aqui, ela tem botões embaixo Que dá um estilo total para quando você for usar um tênis Ela valoriza muito o seu tênis, valoriza seu estilo Eu tenho essa outra calça cargo com tecido de cotelê Podemos dizer que é uma calça canelada, né? Ela tem aquele leve ciscadinho Uma cor neutra, né? Combina com preto, combina com branco Com uma série de cores Ó, tem um zíper aqui na parte de baixo, ó E funciona super bem, ela dá um destaque a mais para o meu tênis Calça cargo é um item que realmente eu acho que vale a pena Você ter no seu guarda-roupa Calça de moletom barra poliéster Bem, calça de moletom já é um pouco mais diferente Vai funcionar para algumas circunstâncias do seu dia, né? Por exemplo, no frio eu curto muito utilizar calça de moletom cinza Eu curto utilizar aquelas calças de poliéster da Adidas Que funciona super bem e pode dar um complemento a mais para você Você coloca uma camiseta branca, calça de moletom cinza e um tênis branco Nossa, cara, isso daqui vai te dar um drip a mais Que vai valorizar o seu estilo E vai mostrar para as pessoas que você sabe se vestir Que você sabe combinar cores Então, calça de moletom no frio Além de te deixar esquentado Ele vai valorizar o seu estilo E vai trazer essa perspectiva, um olhar diferente para você Agora, as calças de poliéster também Que se encaixam no moletom, né? Podemos dizer assim É muito da hora mesmo Por exemplo, eu tenho essa calça aqui da Adidas E é uma calça assim da Adidas Originals Que eu curto muito, cara Essa calça aqui, ó É verdona e chama muita atenção De verdade Onde você for, você vai ser notado Por conta dessa belezinha aqui É muito chamativa, cara Combina muito com algumas peças de roupas específicas O único lado ruim de você ter essa calça verde É que você não pode usar muito Que se não, você vai ficar marcado E as pessoas vão falar Vixe, aquele cara só tem aquela calça Sendo que você usou só duas vezes Só que vai parecer que você utilizou muitas vezes Por conta da cor da calça Que chama muita atenção Tem muitos rappers que utilizavam essa calça Acompanhado daquele tênis Superstars E funciona super bem, cara Vai dar um complementar mais pro seu estilo Porém, tem essa limitação De você não poder usar muito Se não, você vai ficar marcado E por último, mas não menos importante Tem as calças com estampa Desde 2020 até os dias de hoje A calça com estampa está muito em alta Muitos rappers, muitos trappers Estão trabalhando em cima desse estilo Dessa marca E vale super a pena também Você ter uma no seu guarda-roupa Que vai complementar Principalmente se você é da cultura do rap Do hip hop Que está muito em alta dentro desse nicho E funciona super bem Se você é um cara mais espojado Se você é um cara mais estiloso Essas calças funcionam super bem Para quem tem essa moral a mais E carrega no peito A visão que as pessoas vão ter de você E por você estar utilizando esse item diferente Mas aí, você já usou calça cargo? Você já usou calça de moletom? Já usou as calças cargo com zíper? Deixa aqui no comentário Qual o seu gosto Qual a calça que você gosta de usar Mais no seu dia a dia Porque assim a gente consegue manter um contato mais próximo Mais pessoas conseguem interagir com o nosso conteúdo E é isso, tá? Se você gostou mesmo do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Porque assim você fica por dentro de tudo Ajuda o Abimas O Abimas ajuda vocês Vocês recebem nosso conteúdo semanal Abimas fica por aqui E até mais Fui! E até mais